Essa é a famosa sucuri, a serpente mais pesada do planeta. Nós temos no Brasil três espécies de sucuri. Essa aqui, que ocorre praticamente no Brasil inteiro, que é o Nets murinus. Nós temos uma que só existe em Marajó, é o Nets bexauensis. E, meu, tá pra ver que tá pegando aqui. E nós temos uma que ocorre especialmente na área do Pantanal, que é o Nets nutheus. A murinus é esse gigante, que ainda, essa aqui ainda é pequena, pode chegar a nove metros de comprimento. É a serpente mais pesada do planeta Terra, cara. Um bicho que mata as suas presas dessa forma aqui, por constrição. Muito forte animal, é um topo de predação. Eu já tive possibilidade de encontrar esses bichos aqui, na natureza, em tamanhos inacreditáveis. Eu tive encontros na natureza, que vocês estão vendo agora, que foram privilégios. Eu me sinto orgulhoso, orgulhoso de mostrar, poder mostrar um bicho selvagem desse pra vocês. Não sabem como eu fico feliz? Não tem ideia. Tem dois metros até aqui. Ela tem quatro pra cinco. Mas hoje nós vamos conhecer, com oferecimento de Tampico, que sempre traz esse quadro, que bicho é esse. Sempre um animal diferente pra gente conhecer. Nós vamos conhecer esse mesmo animal. A sucuri. A sucuri verde, o sucuri preta. E o Nets murinus. Mas... Um bicho com uma coloração que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu venho... Através desse Brasil, eu já levei diversas vezes a imagem dessas gigantes. A sucuris. Por diversas vezes eu tive a oportunidade de mostrar o tamanho desses animais. Alguns deles gigantescos, alguns deles impressionantes. A sucuri verde, ou sucuri preta. Ela é distribuída em todo o nosso Brasil. Um bicho extremamente forte. Já um bicho desse tamanho aqui. Ele é um animal que... Eu sozinho já tenho dificuldades de trabalhar. Primeiro por ser um animal extremamente agressivo. Claro que esse aqui está permitindo toda essa aproximação. Por conta que é um animal... Que... Hoje está dentro de um criadouro científico. Aqui na Amazônia, em Belém do Pará. E o primeiro agradecimento que eu quero fazer é justamente ao Centro Amazônico de Herpetologia. Obrigado, Breno, por possibilitar a gente fazer esse trabalho e mostrar a vocês sempre animais diferentes. Talvez a princípio você olhe para mim e fale... Mas, Richard, o que tem de diferente nesse bicho que você já mostrou tantas vezes, cara? Características são olhos pequenos para o tamanho do bicho. Por quê? Esse é um bicho que adora várzea. Ele adora locais pantanosos. Ele adora água. Esse é um bicho que adora água. As presas que ele vai buscar normalmente vão até a água. E esse bicho está completamente submerso, o corpo inteiro embaixo da água. Somente essa porção dos olhos está para fora. Aí, meu filho, ela fica escondidinha esperando a presa chegar. Que nem eu estou aqui, disfarçada. Pum! E dá o bote. Esse bicho come de tudo. Nós estamos falando de um bicho que é topo de predação. Um bicho que, quando adulto, nenhum animal é capaz de enfrentar na Amazônia. Mesmo os gigantes de jacaré, um jacaré açu ou uma onça pintada, respeitam um bicho desse adulto. Porque um bicho desse pode passar de 200 quilos. É muito forte, cara. São batalhas que podem ser épicas e podem levar à morte tanto o predador como a presa. Quando elas são mais jovens, sim, elas são presas de diversos animais. Mas, quando o bicho é adulto... E eles são vivíparos. Já foram testemunhados, durante o acasalamento, mais de 11 machos em uma fêmea. 11 machos em uma fêmea. Num bolo reprodutivo. E ela vai parir, a fêmea, vai parir os seus filhotes. Ela não vai por ovos, ela vai parir. Filhotes já prontos. Prontos para o mundo. Ainda pequenininhos, mas prontos para o mundo. E agressivos. É um bicho bem agressivo. E tem que ser, porque é um predador. É como uma onça pintada. É como uma arpia. Nós estamos falando de bicho que é topo de predação. É como um jacaré-açu. Bicho topo de predação. Ele já tem que nascer ruim. Porque ele tem que ser. Ele é um predador. Ele vai se engalfinhar com outros animais. Ele tem que ter sangue nos olhos, cara. Essa é a sucuri. Essa é a sucuri verde, a sucuri preta. Ok. O que tem de diferente? Ah, Richard, você falou que o quadro que bicho é esse é para atravesar sempre bichos diferentes que a gente, enfim, que são mais difíceis. E a gente... Ah, todo mundo já conhece a sucuri. Todo mundo já sabe o que é sucuri. Eu vou mostrar para vocês uma sucuri diferente. Que eu nunca tinha visto. E que até agora é a única que eu vi na minha vida. Mas antes disso, você já sabe. Dá o seu like. Se inscreva no canal. Se ajuda. Só que eu vou chegar lá só se vocês ajudarem, cara. Ajuda, gente. Ajudou? Teclou? Deu cliquezinho lá? Sininho e tudo mais? Eu vou mostrar algo que vocês nunca viram. Prometo. Vocês nunca viram. E mesmo os biólogos mais power, nesse momento vão fazer de onde veio esse bicho. O que vocês acham dessa serpente aqui? Fala para mim. Quer saber que bicho é esse? Quer saber que bicho é esse? Esse bicho é o mesmo animal que eu mostrei anteriormente. Mesma espécie. Essa é o meonetes murinos. Essa é uma sucuri verde. Sucuri preta. Anaconda. É o mesmo bicho que eu mostrei agora. Agora, agora. Só que ele é hipomelânico. Ausência das cores. Isso é um momento que você está olhando. Agora, você imagina o seguinte. Vamos imaginar que esse bicho ele viva em áreas que a cor dele seja um fator que ajude ele a fugir dos seus predadores. Vamos por aqui, por exemplo, nesse solo amazônico mais de areia. Onde a cor desse bicho se destaque menos do que na vegetação verde. Vamos supor que esse bicho com essa condição ele seja menos notado que os seus predadores. Se isso for um fator determinante de sucesso essa cor que é aleatória poderia ter nascido de qualquer cor a sucuri. A sucuri são daquela cor que a gente vê porque elas naquele ambiente tiveram o maior sucesso com aquela cor. Ela vai ser passada adiante com características próprias. Isso pode acontecer? pode acontecer. Vem acontecendo. O tempo todo isso é o que vem acontecendo. É que nós temos uma fotografia muito curta da natureza. A gente tem uma fotografia do tempo das nossas vidas. Então a gente acaba não observando isso facilmente. Eu nunca vi nunca vi uma sucuri uma Eunex murinos com essa cor. E eu não sou muito de mutação. Eu gosto dos bichos originais. mas eu confesso que esse aqui essa mutação está maravilhosa. Está linda demais. Bom essa é a Eunex murinos essas duas serpentes que eu mostrei duas variações do mesmo tema são as serpentes mais pesadas do planeta Terra. que bicho é esse? Sempre trazendo bichos e situações diferentes. A natureza e a sua evolução. Música 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 Música